E o novo patch de meia temporada tá no ar, trazendo algumas coisas muito boas pra saúde do game. Será que essas novidades compensaram a falta de balanceamentos? Além do mais, tem informações do próximo evento sazonal gigantesco e informações da Solis, operadora da temporada 4 que vai explodir a sua cabeça. Por enquanto já se acomoda por aí e deixa um like caso você goste do conteúdo desse vídeo pra ajudar a plataforma a entender e recomendar esse vídeo pra mais pessoas também, viu? Bora! E chegou a nova atualização de Mid-Season da Vector Glare, só que pela primeira vez não tivemos nenhum tipo de balanceamento novo, que é uma pena, mas isso não quer dizer que a atualização 2.2 tenha sido ruim. Antes de qualquer coisa, faz um tempo que a gente não se fala aqui no canal, então talvez vocês queiram saber que a nova coleção da Ikuminakamura já está disponível através de créditos R6 na loja, com três opções de kits pra você e uma opção que você tem as três combinações juntas, incluindo o fundo de Kaling Card exclusivo dessa coleção nessa opção mais cara. Além do mais, os elites da franquia Resident Evil estão com 20% de desconto, que já falando nessa área de elites, o primeiro pacote elite dessa temporada deve ser liberado semana que vem e deve ser o do Castle, visto que o pacote dele foi atualizado e agora a headgear do pacote não tem mais o Castle com o seu Dureg. Agora ele ficou com essa headgear parecida com a original, não sei porque a Ubisoft atualizou isso, mas tá aí. Então semana que vem talvez Castle Elite e no final de agosto, pós revelação da temporada 3, o eco da franquia Yakuza, que ambos você pode ver com detalhes clicando aí acima nesse cardzinho com mais skins que ainda estão pra chegar. Agora falando da atualização 2.2, o foco dela foi corrigir os problemas que estavam acontecendo envolvendo os gadgets de lentidão que te deixavam lento a rodada inteira, mesmo com você estando fora da área de efeito deles. Além do mais, o problema do computador dos novos desafios do passe de batalha estar errado e os nicks reais ficarem aparecendo com o modo trimmer ativo foram corrigidas. Outras coisinhas aqui e ali foram consertadas, mas a principal novidade mesmo é a primeira fase do sistema de reputação, que deveria ter chegado mês passado no início da season, né? Mas, enfim. Agora se você ficar matando o pessoal do seu time, o jogo vai te notificar falando que você precisa parar, porque isso daí é errado. E caso você continue forçando e sendo babaca, o fogo amigo reverso ficará ativado pra você durante 20 partidas como punição. Vale lembrar que essa primeira fase visa reduzir apenas o TK, mas na próxima temporada, se não for adiado, claro, trará as punições pra galera que fica falando merda no VoIP do jogo também. E infelizmente eu sei que tá rolando um probleminha chato do pessoal bugando as partidas do Playstation, fazendo você perder uma quantidade absurda de pontos na ranqueada. Isso ainda não foi solucionado, mas calma, talvez teremos mais uma terceira atualização pra consertar isso. Até porque no R6 Fix, que é a plataforma de denúncia de problemas, esse bug já aparece por lá confirmado pros devs, então uma solução já tá em produção e deve ser lançada no começo de agosto, quem sabe? Só que assim, como você deve imaginar, você não baixou um giga e meio de atualização só pra isso, né? Tem mais coisa no meio e tá relacionado ao novo evento sazonal. Pra começar as informações, a arte do menu e toda a parte de coleção de skins do Multi Protocol está atualizado no jogo de forma oculta, então tá dentro do seu jogo, mas não tá liberado pra você ver por enquanto. Mesmo faltando algumas coisinhas que essa próxima atualização deve finalizar pro evento ficar pronto, já tem até gameplay do novo evento disponibilizado pelos leakers, só que antes, olha só que massa, teremos duas skins universais nessa coleção, uma de 2019 e a nova de 2022, só que agora, repara só, a skin de 2019 tá adaptada pras novas armas que chegaram desde aquele ano, incluindo até mesmo o Ground Six. Pra começar o evento, agora tem uma animação de abertura diferente daquela de 2019. Agora o Mewt não é mais o protetor da torre, como podemos ver, já que ele está morto, até porque a ideia aqui é uma guerra entre robôs e alienígenas, então vai ser um pouco diferente. Que já falando de diferenças, vale começar pelo mapa, a torre recebeu umas texturas novas e tá com um visual bem mais calibrado agora. Como a gameplay mostra, a gente vai ter aqueles itens coletáveis pelo mapa, como item de recuperar a vida, item de melhorar a arma e essas coisas, que caso você ainda não saiba, o foco desse modo de jogo vai ser um Gun Game. Então sempre que você eliminar alguém, você recebe uma arma nova de uma lista de 10 opções. Seja matando o time adversário ou coletando as novas armas pelo mapa, o time que chegar primeiro no martelo do Sled, que é a última arma da lista, e conseguir marretar o cérebro no centro do mapa, vence a rodada. E a equipe que fizer primeiro duas rodadas, vence a partida. É legal porque esse modo de jogo vai ser basicamente um TDM sem nada de muito complexo, com armas sendo alteradas e um objetivo central no mapa. Além do mais, todos os jogadores, tanto os robôs e os alienígenas, que são ataque e defesa no caso, tem as habilidades de atravessar a parede igual do Oryx. Parece mais um evento padrão reutilizando as mecânicas do TDM, mas esse daqui eu confesso que eu tô bem animado pra jogar, até porque o Mute Protocol é um dos meus eventos prediletos. Uma pena que aquele modo de drones lá de 2019 não voltou, né? Mas faz parte. O Mute Protocol Flash & Metal começa dia 2 de agosto e fica disponível até o dia 23 do mesmo mês, trazendo uma coleção com 75 itens mesclando as skins da primeira coleção em 2019 e diversos novos itens dessa vez. E pra fechar o Zero Bytes, um dos leakers mais ativos recentemente na comunidade teve sua conta suspensa do Twitter após postar mais do que deveria a respeito da Solis, que a gente já viu aqui nos vídeos passados, que será a operadora colombiana de dezembro. Além dessa informação nova, o Zero Bytes já tinha divulgado também as novas skins de Halloween de Outubro, que por sinal estão bem legais como vocês estão vendo, incluindo até mesmo um Oryx Hellboy sinistrão. O Zero Bytes já tá com uma conta nova e tudo mais, mas já deu pra ver que a Ubisoft não tá de brincadeira com esse cara, hein? No caso, a informação que fez ele receber esse banimento veio junto dessa imagem, que mostra o que será o gadget da Solis. De acordo com as informações, quando a Solis estiver parada e ativar o seu gadget, ela vai conseguir ver onde estão sendo colocados os gadgets adversários pelo mapa, então é como se fosse uma IQ, só que na defesa. Só que ao que parece, o gadget fica ativo por um tempo limitado, então não vai ser tão generoso quanto parece. Mas imagina queimar uma parede ou coisa parecida com esse gadget tendo total intel da onde tá sendo colocada a carga. Se você perdeu, clica aí acima nesse card pra conferir os vazamentos detalhando o kit e a habilidade dos dois últimos operadores desse ano. Vale a pena, viu? E claro, já comenta aí se você tá animado pra testar esse novo multi-protocol, se você acha que a Solis vai ser ou não interessante, e essa atualização aí, será que rendeu ou foi só papo para boi dormir? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, hein? Não se esquece agora de passar lá na Twitch pra dar um salve na gente, e claro, já garantir o seu amuleto do canal GC Gamer também. E como sempre, o link de todas as fontes desses vazamentos que a gente utilizou no vídeo tá aqui na descrição pra você acessar também. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me dar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Cerqueira, e esse foi mais um vídeo do canal GC Gamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua opinião no próximo vídeo, e até mais, galera! Tchau, 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 tchau!